Nego, mas o nego tá tão na tua Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no pix, contanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Pia, não vai ser na casa, você vai na pica Faz sua puta, caralho Essa piranha do paturião, passa de vazio Amarro no meu decote, sabe que eu te deixo Pentei no escuro e nós pode subir Vou retirar o shot, esse amarro Sai da frente, é o trem Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou um amante com safadinha, amanhã não venho Porque quando a vontade bater Respon, 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 respon Respon, 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 respon Respon, respon Vou te chamar, Gustavo Tá soltando o pancadão Minha noite ela sai E de queda, suja o pé, se tá em dentro da favela Safadinha de mar, se não presta Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Descobri que o amor é só ronçal Se eu disse, eu descobri que o amor é só ronçal Ela fica doida com a minha postura Ela fica doida com a minha postura Sabe que o pai leva nós ao... E eu vou te mostrar a verdadeira magia A partir de agora, o sossego acabou O que ela fica doida com a minha postura Que ela fica doida com a minha postura Eu vou te mostrar o que já sei